Porque imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um carro branco passa em alta velocidade no local onde ocorreu ali o atropelamento, isso no torneio leiteiro das campeãs em Juiz de Fora. Doze pessoas foram atropeladas pelo veículo. Duas pessoas morreram. O motorista foi espancado por pessoas que estavam no local. Essas imagens mostram o momento que o homem de 24 anos suspeito de atropelar 12 pessoas durante o torneio leiteiro das campeãs na madrugada do último sábado passa de carro em alta velocidade nas proximidades do local. Veja o carro passando em alta velocidade. O veículo chama a atenção de pessoas que se assustam e depois saem correndo para ver o ocorrido. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem de 24 anos teria se envolvido numa confusão do lado de fora do evento, pegou o carro e atropelou as 12 vítimas. Helena Peters Macedo, de 3 anos, e Dionísia Marinho, de 56, morreram após terem sido atropeladas pelo suspeito. O homem de 24 anos segue internado em estado grave no Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora. Além disso, a Polícia Civil informou que já instaurou um inquérito para apurar os fatos e que também já pediu a prisão do suspeito. Olha, a Polícia Civil investiga este caso. O delegado titular da Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios de Juiz de Fora diz que já ouviu testemunhas do incidente. Vamos agora ver o que ele diz. As investigações seguem em curso, já foram feitas oitivas de vítimas e testemunhas, o autor ainda segue em estado grave e também temos vítimas ainda em estado grave. As informações que estão surgindo até agora no curso da investigação é que, de fato, o autor usou o veículo como instrumento do crime. E, portanto, se confirmada esta linha investigativa, ele responderá pelo crime de homicídio do uso. Ainda solicitamos que populares que estiveram no evento encaminhem vídeos não só do pós-fato, mas de eventuais brigas que ocorreram durante o evento, porque temos notícias que a motivação desse crime teria sido uma briga e que o autor teria se envolvido momentos antes de praticar essa tragédia. Então pedimos que a população envie os vídeos para o próprio Instagram da Polícia Civil ou para o veículo de imprensa da cidade.